Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, hoje em Vulcão News. Erupção do vulcão Etna na Itália, erupção do Popocatépetl no México e erupção do vulcão Stromboli também na Itália. E como fato mais importante, notícias do Campi Flegrei, informações nada boas. Não percam nenhum detalhe desse vídeo. Teremos informações importantes sobre esses quatro vulcões. E sobre Campi Flegrei, novo estudo descobre um problema gigante em Pozzuoli. Etna desperta com cascata de lava nesta terça-feira. O vulcão Etna, na Itália, voltou à atividade após quatro anos de silêncio. A cratera Voragine expeliu fragmentos incandescentes e explosões, criando uma espetacular cascata de lava que fluiu pela nova cratera. A atividade vulcânica do Etna, localizado a 3 mil metros de altitude, aumentou gradualmente, culminando em erupções intensas. O Monte Etna, um dos vulcões mais ativos e estudados do mundo, fica na costa leste da Ilha da Sicília. Com aproximadamente 3.329 metros de altura, é o vulcão mais alto da Europa continental e um dos mais altos fora do círculo de fogo do Pacífico. O Etna tem uma longa história de atividade vulcânica, datando de centenas de milhares de anos. Suas erupções variam de fluxos de lava tranquilos a explosões violentas, lançando cinzas e pedras a grandes altitudes. A primeira erupção registrada data de 1500 a.C. E desde então, o vulcão entra em erupção regularmente. Em 1669, uma das erupções mais devastadoras ocorreu, destruindo várias vilas e chegando à cidade de Catânia. O vulcão Popocatépetl, no México, atrai atenção mundial com imagens impressionantes de liberação de material incandescente e explosões, além de grandes exalações de fumaça e cinzas que atingiram cidades próximas. As autoridades ativaram protocolos de emergência. O Popocatépetl, conhecido como Montanha Fumegante, na língua Náhuatl, reiniciou sua atividade no final de 1994. Essa é a sexta vez desde o ano 2000 que o alerta amarelo de precaução da fase 3 foi emitido. Cientistas pedem calma e que as pessoas sigam as recomendações oficiais baseadas no monitoramento 24 horas do vulcão, também conhecido como El Popo ou Dongoyo. O comportamento atual do Popocatépetl é um pouco mais intenso do que em ocasiões anteriores, mas nada desproporcionalmente diferente está dentro do que observamos desde que se tornou ativo, afirmam especialistas. O Popocatépetl é considerado um dos vulcões mais perigosos do planeta devido à sua proximidade com áreas densamente povoadas. Localizado no centro do México, entre os estados de Morelos, Puebla e o estado do México, fica a menos de 100 quilômetros da capital, cidade do México. Vulcanólogos do Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, INGV, registraram o momento em que o Stromboli entra em erupção. O vulcão das Ilhas Eólias, na Itália, está em atividade permanente há pelo menos 2 mil anos. O Stromboli, informa o INGV, é um dos poucos vulcões da Terra em atividade persistente. Situado na ilha mais setentrional das sete Ilhas Eólias, um arquipélago situado a norte da Sicília, no coração do mar Tirreno Meridional, o vulcão tem uma forma cônica, com três crateras ativas. O Pizzo sopra a La Fossa. O ponto mais alto da ilha, a cerca de mil metros acima do nível do mar, fica logo acima da área da cratera. Todo o edifício vulcânico é muito grande, com a base a 2 mil metros abaixo do nível do mar. Outra característica distinta deste extrato-vulcão é a Ciara del Fuoco, uma depressão íngreme para onde são canalizados os vazamentos de lava após as erupções mais abundantes. O último fenômeno espetacular de vazamento de lava, com a lava se espalhando pela Ciara del Fuoco, enquanto descia em direção ao mar, ocorreu há alguns dias. Bem, meus amigos, agora vamos a essa notícia que está tirando o meu sono e o sono de quem mora em Nápoles. Vocês precisam de entender que este vulcão, o Campi Flegrei, consiste em várias crateras extintas que foram formadas há milhões de anos, mas também algumas crateras que foram formadas há 30 mil, 5 mil anos, e algumas há 500 anos, como o Monte Nuovo. A área mais ativa fica em torno de uma caldeira chamada Sulfatara, que parece um pouco como uma duna de areia. Lá, temos todas estas fumarolas saindo, estas fumarolas de vapor quente e algumas fontes termais borbulhantes, piscinas de lama. Por assim dizer, basicamente, a atividade sísmica está concentrada em torno desta Sulfatara. O SIF se estende por cerca de 100 quilômetros e entra no Golfo de Nápoles. Então, este poderia ser o epicentro de uma nova erupção potencial, pois há um aglomerado de terremotos. Mas o que era novo nos enxames de terremotos dos últimos três dias foi um pouco deslocado. Se vocês olharem para o mapa de todos os eventos sísmicos aqui, se vocês virem os pontos vermelhos, são os recentes, mas basicamente ainda na área do SIF. Isso é certo, mas alguma coisa está acontecendo. Como eu disse, o Camp Flegrei não teve uma erupção há algum tempo, então ele está adormecido e parece que está acordando agora. Vocês precisam de entender que basicamente, desde agosto de 2023, houve cerca de 5 mil terremotos. E o mês de maio passado, maio deste ano, basicamente, bateu o recorde de 1.500 terremotos em um único mês. E também sabemos que em 20 de maio houve o maior terremoto em décadas. Eles dizem que foram 40 anos, mas provavelmente foram centenas de anos, 4.4 de magnitude. E isso é muito para a atividade vulcânica. Não estamos falando de terremotos de zonas de subducção ou algo assim, como poderíamos ver na costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, na falha de Cascadia, ou também não, algo como a falha de San Andréas, na Califórnia, ou algo assim. Então, estes terremotos resultam de magma em movimento, material magmático em movimento. E desde que confirmaram este ano que a câmara magmática que pode causar a próxima erupção está a uma profundidade rasa de apenas 4,4.12 quilômetros de profundidade, e não mais profundo, como pensavam inicialmente, o que teria sido melhor, pois o magma precisaria de um pouco mais de tempo para chegar à superfície. Então, parece que um super vulcão potencial está acordando. Então, o que acontece aos vulcões se eles estiverem despertando depois de um longo período, de um longo repouso? Eles têm que romper a crosta antes de poderem entrar em erupção, antes que o magma possa chegar à superfície. Então, a crosta basicamente mantém uma tampa. Se vocês olharem para este gráfico aqui, a camada de rocha mantém a tampa. E este processo de romper a crosta, o que é uma indicação de que isso está acontecendo, é precedido por variações repetidas na taxa de sismicidade. Terramotos a acontecerem com o movimento do solo, bradizismo. Temos o movimento do solo, o solo está subindo aqui no CIF, sob a sulfatara. Ele tem subido e subido tanto que eles também tiveram que, tipo, reparar o porto de Pozzuoli no passado, porque ele estava subindo tanto, tanto que não havia água suficiente no porto. Por assim dizer, os terremotos que vemos recentemente, comparados com a ascensão acelerada do solo, ela acelerou desde abril, dobrou desde abril. Ela costumava ter uma taxa de um centímetro por mês. Desde meados de abril, ela está a dois centímetros por mês. E então, houve até uma pequena aceleração. O que eles acabaram de publicar, e isso é interessante no seu boletim semanal, o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, eles publicam um boletim toda a semana, onde relatam o que está acontecendo no Campi Flegrei. E à luz de tudo isso, há uma notícia hoje, uma nova falha foi descoberta no CIF. Eles publicaram isso hoje, e está localizada na costa de Pozzuoli. De onde está vindo isso? Eles estão dizendo que esta nova falha foi ativada durante o terremoto de magnitude 4.2, que aconteceu em 27 de setembro de 2023, no ano passado. Então, eles dizem que fizeram esta descoberta graças a um estudo da Universidade Federico II de Nápoles e do INGV, o Instituto Italiano de Geosciências e Vulcanologia. Então, ela está quebrando, a crosta está quebrando, uma nova falha. Então, o que isso significa? Sabemos que nos últimos dois anos, especificamente, o Campi Flegrei viu um aumento significativo na elevação do solo. Nesta elevação do solo, mais esta atividade sísmica aumentada, e, claro, o 4.4 de maio, mas o 4.2 do ano passado também. E por que isso assusta os funcionários? Eles estão monitorando constantemente esta caldeira. Eles têm mais de 35 estações de medição em todos os lugares, também na água, no mar. Eles também fizeram muitos estudos. Eles estão cientes disso. Eles só não estão a relatar isso com precisão aos moradores. Na minha opinião, um estudo levou os pesquisadores à descoberta dessa nova linha de falha no CIF. E a localização exata é na costa de La Pietra, a orla marítima de Pozzuoli, que é uma área ocidental de Nápoles que fica na fronteira de Pozzuoli. Nápoles, novamente, mais de 3 milhões de pessoas, se vocês incluírem Pozzuoli também. O estudo revelou que a nova falha foi ativada durante este terremoto em setembro. O que eles fizeram neste estudo? Como eles descobriram isso? Eles mapearam todos os terremotos que aconteceram no Camp Flegrei na última década. Eles estavam usando uma nova técnica onde integraram dados sismológicos, parâmetros geofísicos e informações geológicas conhecidas. Com base em todos esses dados, eles conseguiram chegar a essas conclusões. Eles conseguiram fornecer localizações de terremotos de alta precisão, que lhes permitiram revelar as zonas de falha atualmente ativadas desta caldeira interna. Dentro da caldeira, as zonas de falha. Pois é, meus amigos, isso não é nada bom? O que vocês acham? Como eles disseram, ela atingiu um ponto de ruptura. Claro, eu vou mantê-los atualizados sobre isso e vou publicar um vídeo mais detalhado sobre essas falhas em breve. Obrigado por assistir. Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados. Legenda Adriana Zanotto